Se existe uma habilidade que o estudante realmente precisa prestar atenção e desenvolver, é a memorização. Ferramentas mnemônicas são um dos auxiliares fundamentais no seu processo de aprendizado e de vida cotidiana, eu diria também. Essa jornada autodidata exige do indivíduo um consumo gigantesco de informação e treinar a memória é um dos hábitos essenciais da vida do autodidata. Nesse vídeo você vai aprender quatro maneiras de você, sem nenhum esforço extra, treinar a sua memória. Eu vou te dar exemplos para nomes, para notícias e para os estudos. São coisas simples e fáceis de fazer e que você pode incluir isso no seu cotidiano. Então estudante, se gostou da ideia já se inscreva aqui no canal, porque você vai receber vários outros conteúdos como esse aqui. A primeira coisa que eu gosto de falar antes de ir direto para as dicas é te dar um contexto para que você consiga mudar a forma como você pensa no quesito memorização. Por quê? Porque é muito comum o estudante acreditar, ele acredita mesmo, você como estudante provavelmente tem essa ideia, coloca nos comentários se você pensa assim, que uma técnica de memorização como o palácio da memória, como o pessoa objeto ação, como o peg system e por aí vai, essas técnicas, assim que eu aprendo e começo a utilizar, eu vou entender mais o conteúdo, eu vou tirar melhores notas na prova. Ele acredita, o estudante, que essa técnica é aquela ação que ele precisava tomar para que ele passe no concurso, na certificação, consiga aprender um novo idioma. Mas eu venho aqui como treinador para jogar um balde de água fria em você, por quê? Porque técnicas de memorização são auxiliares, nada vai substituir o entendimento da matéria, o entendimento só é dado por técnicas de anotações. Então vamos direto aqui para as dicas, para que você comece agora mesmo, hoje ainda, a utilizar essas dicas, inclusive nesse vídeo aqui, se você pegar a ideia. A primeira dica que eu quero passar para você tem a ver com os nomes. A dica número um que eu quero passar para você é para usar em nomes. Nomes é uma das coisas fundamentais que o autodidata precisa aprender a decorar. Só uma adendo aqui, pessoal, é que é muito comum você ver pessoas falando nossa, eu sou horrível de lembrar do nome das pessoas, eu só lembro da cara mesmo. E esse comportamento é normal em todas as classes sociais, é normal em todas as fases de aprendizado, fundamental, médio, na família. E parece que a gente nunca consegue resolver esse negócio dentro da nossa vida. E essa técnica vai te ajudar demais a resolver esse negócio e, de uma vez por todas, começar a se lembrar do nome das pessoas. O que eu vou te passar é muito mais simples do que uma técnica mais elaborada. Qual que é a técnica? É o seguinte, antes de você encontrar uma pessoa, você já sabe na sua cabeça que você vai encontrar com uma pessoa nova. E aí, você utiliza dessa afirmação que eu vou te passar aqui, para que você... É uma coisa chamada prompt. Você pode traduzir como preparação. Você está meio que preparando o seu cérebro para receber e codificar aquela informação. E é uma pergunta muito simples que você pode colocar no flashcard e colar na parede para sempre lembrar. E essa pergunta é, eu quero saber o nome dessa pessoa. Qual o nome dessa pessoa? É só isso. Vamos imaginar um cenário. Você está indo em direção da pessoa, aí você pensa na sua cabeça, olhando para a pessoa. Qual o nome dessa pessoa? Eu quero saber o nome dela. Qual o nome dessa pessoa? Eu quero saber o nome dela. E aí, quando ela fala, ela se apresenta, você vai lá e consegue codificar melhor aquele nome dentro da sua memória. Por que isso acontece? É simples. Um dos grandes pecados da memorização é a desatenção. Ou seja, você nem codificou aquela informação, nem saiu da sua memória, entrou no ouvido e saiu no outro. Por quê? Porque você estava muito preocupado em falar o que você queria falar. Então, essa ideia de prestar atenção, ela é muito difícil para as pessoas. Por quê? Porque um dos nomes mais importantes para cada indivíduo, para mim e para você, é o seu próprio nome. Ou seja, você está sempre mais preocupado com o que você tem a falar do que com o que as outras pessoas têm para falar. E isso com todo mundo. Então, é muito fácil você perder o foco numa conversa e o nome da pessoa entrar no ouvido e sair no outro. O que você faz? Você prepara a sua mente para receber o nome. Então, você está indo em direção da pessoa, vai apertar, está num evento de network, vai se apresentar, qual o nome dessa pessoa, qual o nome dessa pessoa. Você aperta a mão da pessoa, é a pessoa, oi, tudo bem, meu nome é Marcos. E o seu, ah, meu nome é Fernando. Show. Aí, você está indo para outra pessoa, aí você já está. Qual o nome dessa pessoa? Qual o nome dessa pessoa? Aí você vai lá e apresenta, está entendendo? Essa aí é a primeira dica para você. Se você quiser anotar, mas é super simples, né? Você está indo em direção, se pergunta na sua cabeça qual o nome dessa pessoa, qual o nome dessa pessoa. Faz aquela pôr que fez, qual o nome dessa pessoa, qual o nome dessa pessoa. Show de bola? A segunda dica que eu quero passar para você é recupere o nome das pessoas quase imediatamente. O que eu quero dizer com quase imediatamente é você se apresentou, a pessoa se apresentou e você usou a primeira dica. Você começou a falar e blá, blá, blá. Aí deu um momento de pausa, foi tomar um chá, foi tomar um refrigerante, uma cerveja, alguma coisa assim. E aí você recupera na sua cabeça quais eram essas pessoas. E aqui tem a dica extra, que eu nem coloquei aqui. Você vai utilizar um dos conceitos de espacialidade da memória, que é lá do Palácio da Memória, se você já usou algumas vezes. O que você faz? Você está lá no seu canto, está indo no banheiro, alguma coisa assim. Aí você tenta recuperar na sua cabeça qual era o local. Você entrou pela porta da frente, foi em direção e encontrou primeiro uma menina chamada Joana. Aí a Joana se apresentou e aí veio o colega da Joana. E aí ele veio da esquerda. E aí você viu, entendeu? Você pega o espaço que você foi encontrando as pessoas e utiliza como se fosse um Palácio da Memória. Ou seja, a pessoa não estava aqui e o nome dela era tal. Por que você lembra o nome dela? Porque você preparou a sua cabeça para receber o nome da pessoa. Depois que a pessoa se apresentou, você passou para a segunda, para a terceira, para a quarta. E quando teve um momento, dica 2, tive um momento de sossego. O que eu faço? Eu vou lá e recupero na minha cabeça o nome de todas as pessoas que eu encontrei no evento. Dica número 3, aplicada a notícias. Notícias, a notícias. É muito legal essa dica porque eu costumava assistir mais jornal. Hoje eu assisto mais YouTube para me inteirar das notícias. E essa dica me ajuda demais a lembrar do conteúdo. Eu assisto o Henrique Bugalho e algumas outras, outros sites de notícias como o UOL e por aí vai. E essa dica é o seguinte. Sobre o que era essa notícia mesmo? É uma pergunta simples, porque pensa comigo. Quando você assiste uma notícia, o que acontece depois? Você vai para outra notícia. E depois? Você vai para outra notícia. E aí você pega fagulhas daquela informação e monta um pensamento. Você não lembra exatamente de toda aquela informação. Ou de pelo menos as partes mais importantes. Quando você faz essa preparação, ou seja, depois de consumir o conteúdo, tentar recuperar o que estava naquela notícia, você vai se lembrar de uma maneira muito mais fácil dessa informação quando você tentar externalizar ela no futuro. Então essa terceira dica, que você, após assistir uma notícia, tente pensar sobre ela, em vez de passar para a próxima. Pense sobre ela. E é pensar ativamente sobre o que era essa notícia. Ah, sobre o desemprego dos 13 milhões. Aí o que era o ponto mais importante? Ah, era que o pessoal reclamando, mesmo tendo o pessoal desempregado, tinha gente empregada pegando o auxílio de não sei o quê. Aí você vai pensando sobre a notícia. Beleza? A dica número 4, e que vai servir para praticamente todo mundo que está assistindo esse vídeo, que é o uso para os estudos. Aqui eu tenho uma coisa para falar para você, que é um segredo. É um segredo. Uma das técnicas de memorização que mais funciona para aprender a informação é a técnica de recuperação. E quando a gente vai aplicar a técnica de recuperação nos estudos, eu recomendo que você faça da seguinte forma. Vai exigir um esforço, mas aí como eu falei, não é esforço extra. O que você vai fazer? Você vai ter a sua sessão de estudos já bem segmentada. Se você não sabe criar uma sessão de estudos, eu recomendo que você vá lá para a academia do Autodidata. O valor dela hoje é R$30,00 por mês, ou seja, está super barato. Você vai lá para o módulo ciclo de aprendizado. E lá tem tudo o que você precisa saber para construir a sua sessão de estudos. E aí você constrói a sua sessão de estudos. No final da sessão, você tira cinco minutos. Você tira cinco minutos. O que você vai fazer nesses cinco minutos? Você vai pegar um papel. Você vai pegar um papel. Ok? Você vai pegar um papel. E aí você vai escrever no papel sem olhar. Isso é importante. Sem olhar. O que você acabou de estudar. E aí eu recomendaria uma coisa mais avançada. É que você faça um mapa de rascunho. Mapa mental de rascunho. Mapa mental de rascunho é super simples. Você usa a estrutura do mapa mental normal. Mas a diferença é que você vai rascunhando o que vier na sua cabeça. Você usa o transbordamento mental ou o brainstorm. Ok? Você vai escrevendo. Ah, eu estava estudando português. E aí sobre isso, sobre aquilo. Ah, e qual era a coisa mais importante? Você vai pensando sobre essas informações. E aí no final você vai ter um mapa mental que você pode rasgar e jogar fora. Mas ele serve para você recuperar de forma concisa, de forma clara, tudo o que você estudou dentro da sua sessão de estudos. Então é uma ferramenta muito poderosa porque às vezes a gente estuda e a gente meio que só estuda de automático. Vai lá consumindo, consumindo informação. E nem sequer sabe se aquela informação está entrando na sua cabeça ou se está entrando no ouvido e saindo no outro. Você precisa de uma forma de se testar. Provas e exercícios ajudam com isso. Mas o que mais ajuda é esse treino de recuperação. Onde você não usa nenhum tipo de auxílio. Ou seja, você não vê a matéria nova. Você não relê nada. Você realmente se esforça. Por isso que eu falei. Cinco minutos. Não mais do que isso. Por quê? Porque ninguém gosta de se esforçar muito. Então se você falar assim. Eu vou me esforçar. Vou dar o meu melhor. Mas só por cinco minutos. E aí o seu corpo vai estar mais inclinado a fazer isso. Você não vai criar desculpas em nada. E aí daqui a um mês, quando você tiver treinado bem isso daí, você tenta por dez minutos ou alguma coisa assim. Mas eu falo pra você. Prática deliberada é um esforço desgramado. Não é muito bom. Não é muito gostoso de fazer. Então faça por pouco tempo. Vai ter muito resultado positivo. Mas faz por pouco tempo. Então estudante. O que você achou desse vídeo? Quais dessas dicas você já utilizava? Me fala como é a sua memória para nomes. Você se esquece de todos os nomes? Ou você é do tipo que nem precisa fazer nada e a minha memória já vem na cabeça? Depois coloca aí nos comentários o que eu quero saber. Eu quero fazer um convite pra você entrar na academia. Na academia é onde eu coloco muito conteúdo aplicável nos seus estudos. Então eu coloco lá o quadro, o papel e caneta mostrando como você risca um mapa mental, como você memoriza o palácio da memória, perguntas frequentes. Então eu estou preparando lá um módulo comprimido agora que tem seis técnicas de mindset, de planejamento, de memorização, de criação de hábitos, de concentração. Ou seja, são seis técnicas que você em 10, 20 minutinhos já aprende e já começa a aplicar na sua vida. E aí depois a gente vai entrar nos módulos mais aprofundados de memorização, de concentração. Ou seja, são bem práticos mesmo pra ajudar você estudante nessa jornada de aprendizado que você está seguindo e se tornando um autodidata. Ok? Por esse vídeo é isso. Não esqueçam de comentar. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Eu quero que você continue estudando e aprendendo. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!